Saudações meus camaradas Retro Gamers e hoje vamos falar desse baita jogaço de Super Nintendo que é o Wide Guns né, com todo seu charme Cyberpunk do Velho Oeste mas antes disso galera, vamos deixar aí seu compartilhamento, seus comentários e também seu curtir e se gostou demais do vídeo, dê seu valeu, fica aí com qualquer contigo que você quiser e também agora o canal tem Seja Membro, vá lá e olha só as melhores opções para vocês que querem ser membro do canal e também né, 73% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritas no nosso canal galera bora aí se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal para esse canal chegar a 10 mil inscritos galera, vamos lá nos ajudar aí então, solta a intro Tiro Tiro, Velho Oeste e Robôs Uma combinação bizarra e bem Cyberpunk resume bem do que se trata um dos maiores clássicos cult do Super Nintendo Wide Guns, desenvolvido pela Natsumi, a mesma desenvolvedora de The Ninja Warriors Wide Guns era um jogo de tiro com estética baseada em Space Adventure Cobra um mangá publicado na década de 70 com a pegada futurística de Cyberpunk e as histórias de Cowboy feito por uma equipe reduzida de 5 pessoas, esse clássico surgiu sem grandes pretensões no final da vida do console 16 bits da Nintendo apenas para tapar buraco, enquanto sua desenvolvedora estava trabalhando em projetos maiores no começo, os desenvolvedores pretendiam que a jogabilidade fosse um pouco mais limitada e que a mira só poderia levantar e abaixar a direcional para os lados movimentaria os personagens porém, eles acharam melhor deixar a jogabilidade parecida com o Dynamite Ducks só com um leve aprimoramento, que era a marca de onde a bala iria acertar isso pode parecer algo trivial, jogando o Dynamite Ducks é possível ver claramente o benefício que isso trouxe como no cenário tentar imitar uma projeção 3D porém, não deixa de ser um jogo 2D o jogador no meio do tiroteio frenético não sabe se a bala está chegando perto ou não para poder desviar fica claro que quando se vê o jogo tem apenas 6 fases, 2 personagens, jogáveis e vários subchefes que se repetem, mas nada que estrague a experiência do game mesmo o game sendo curto e quiser se aventurar por ele prepare-se para gastar várias horas repetindo os mesmos estágios até conseguir dominar sua mecânica porém, não chega a ser frustrante, pois ele faz jus apenas os melhores jogos que consegue fazer isso ser justo e fazer você perceber que não foi o personagem que ficou mais forte mas foi o jogador que ficou melhor e muito comum que a primeira vez que você jogar, vai morrer logo na primeira fase algumas vezes porém, quando estiver perto de finalizar o game, vai estar tão habilidoso e dominando tão bem o jogo que dificilmente você perderá sequer uma vida na primeira fase cada vez podendo chegar mais longe, o jogador se sente poderoso, ainda mais vários objetos dos cenários são destrutíveis, algumas vezes apenas por estética outras para diminuir a artilharia do inimigo, que vão desde lança-granadas, metralhadoras giratórias quem se dá melhor no jogo, ainda é recompensado com uma barra especial que vai enchendo aos poucos, e quando chega ao máximo é liberado a invencibilidade e aumenta bastante o dano da arma nos inimigos além da arma básica, o jogador ainda pode adquirir uma metralhadora, que deixa o tiro ainda mais rápido um lança-granada, que gera explosão quando acerta o alvo, e uma espingarda, que dá mais dano que o tiro normal, além dos especiais, que fazem o personagem lançar um morteiro no cenário porém, esses recursos são limitados e obrigando o jogador a escolher a melhor hora para utilizar como um botão de tiro dispara automaticamente, se apertarmos ele muitas vezes seguidas o personagem joga um laço que paralisa o inimigo, dando uma camada maior de risco e recompensa pois para fazer isso, o jogador terá que girar o laço por alguns segundos antes de lançá-lo Clint e Anne, tem uma ampla gama de saltos e habilidades de rolamento, e muito útil no meio de uma troca de tiros, quando você precisa evitar o fogo cruzado não existe muita diferença de jogabilidade entre os dois personagens principais, porém o design deles acaba dando um carisma único para cada um, apesar de ser meio estranho que os personagens e a Anne usam um vestido pesado para saltar e a movimentação é muito rápida, isso foi escolhido para deixar a animação parte de baixo dos personagens ainda mais simples. Cada nível tem duas fases e cada um com um mini chefe para enfrentar no final, antes de uma terceira fase com o chefe principal, nada disso será fácil e a conclusão de cada estágio só será alcançada quando o cronome chegar a zero, infelizmente quando mais componentes você atirar mais rápido o cronome diminui, e é aqui que reside o equilíbrio entre longevidade e frustração, existe apenas seis níveis no total e nenhum deles leva tanto tempo para ser concluído, desde que você permaneça vivo. Qual é realmente o cerne da questão? Parte da razão pela qual o jogo é difícil é porque só tem seis níveis, ou você deveria estar feliz por haver apenas seis níveis porque o jogo é difícil? Parte desse debate se torna inconsequente porque a ação gerada é implacável e seus dedos estão em constante movimento, e o jogo como um todo é muito divertido, e o jogo individualmente é ótimo, mas convidar um amigo para explodir ao seu lado é ainda melhor. Os gráficos são bem feitos com a movimentação dos personagens e inimigos, contando com efeitos interessantes de explosão de chefes que deixa a tela no meio turva, como se uma corrente de ar quente estivesse passando pelo lugar, efeitos que desenvolvedores se basearam em cenas do filme do Robocop. Sua trilha mistura no tema de filme de velho oeste com um tom mais frenético, combinando com o restante do jogo. A jogabilidade em alguns visuais e sons são excelentes, cada estágio foi feito com tanto detalhe e tão cheio de atenção que é uma pena explodir tudo em pedaços. Felizmente, os sprites e o design dos inimigos atendem a esse cuidado, e também parecem bons demais para serem destruídos. O primeiro exemplo é o chefe da primeira fase. O sucesso tardio de Wide Guns foi tanto que, na E3 de 2016, uma versão do jogo foi anunciada, com mais personagens jogáveis, inimigos, fases e armas a mais, com uma repaginada nos gráficos, e aumentando o campo de visão para 16x9, adicionando um multiplayer até de 4 jogadores, mudando muito um pouco a sua dificuldade de design, mostrando que realmente foi um clássico que sobreviveu ao tempo. Apesar dessas mudanças serem bem-vindas, não são necessárias para apreciar esse clássico, ainda nos dias de hoje, caso você seja tolerante com uma boa dose de desafios. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que quer assistir os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera, bora aí se inscrever, deixar o sininho ativado, e valeu falou, até a próxima, e ó, fui!